O cara com disciplina, com zero de talento, ele faz o que ele quiser, mano. Eu sou um cara muito disciplinado. Até brinco, assim, Deus tá lá, né? Os caras desceram pra terra, daí tinha duas plaquinhas, né? Disciplina e talento. Aí tem uns malandros falando, eu quero as duas. Não, você tem que escolher uma das duas. O cara com disciplina, com zero de talento, ele faz o que ele quiser, mano. O cara com puta talento, sem disciplina, ele não vai até a esquina. Se fode, é verdade. Eu não sou um cara talentoso, eu sou um cara disciplinado. Entendeu? Você acha que essa é a tua maior virtude no teu negócio? Eu acho que são duas coisas. Eu acho que eu tenho uma facilidade muito boa com as pessoas, com o meu time. E a história da disciplina. Eu sou radical, velho. Eu posso incluir, mesmo que tu tá te conhecendo agora, assim, pelo papo, tu vê antes. Tu vê antes. Tu tem disciplina, mas tu vê antes. Tem visão. Não, porque você vai se você vê antes. Sim. Ninguém vai quando não vê, entendeu como é que é? A gente costuma ter uns... Bola, vamos abrir agora uma loja de cone de chinês. Você vai ficar de comida chinesa, como é que é o nome? Esses cones aí. Ah, eu... Como é que é o nome? Temac. 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 Temacaria, Bola? Você vai fazer assim, ó. Não, né? Porque ele não vê. Você foi porque você... Você vai porque você vê. Então... Você entende? Sim, sim, sim. Mas a disciplina, óbvio, vai fazer... Não, total. Eu tenho um time foda. Faz tempo com essa galera. Meu, 15 anos. Caralho. Eu tenho um time, mano, mais foda do mundo. Eu sou a rainha da Inglaterra. Porque os caras são fodidos, meu. Que do caralho, né? Deus é muito bom comigo. Porque Deus coloca pessoas na minha vida muito especiais. E os meus franqueados são muito do caralho, bicho. São muito bons. Tem o teu espírito? Tem. Amigo. Você escolhe ou é... Como é que é esse processo? A gente escolhe. É que tem franqueado que tá comigo há 20 anos, né? Tem franqueado que tinha... Tinha um quiosque em Florianópolis. Hoje tem 25 lojas. Mas o cara construiu a vida dele. O cara realizou o sonho dele, sabe? Isso, pra mim, é um ponto orgulho, sabe? Assim, ter essa... Sim, essa sensação de que tá mudando a vida de outros também. Sim, senhor. Sim, senhor. Isso, pra mim, é muito especial. É uma das coisas mais especial que eu tenho na minha vida. Então, eu sou um cara muito agradecido. Porque eu só tô onde eu tô pela galera que tá ao redor. Perfeito. É, tu criou uma ideia, né? Porque eu tava vendo isso no livro. É, o mais difícil na vida é você convencer as outras pessoas que a sua ideia é boa. Isso é fundamental. É, é difícil pra caralho. E o que você tá falando é isso. Você, caraca, você... Mano, tem que ver aqui outro dia que falou isso. Não isso que você falou, mas falou que teve uma ideia. Puta, quem que foi? Cagaram tanto pra ele que ele desistiu. Mas isso aqui é o mais importante no começo e é o mais difícil. É você convencer um bando de louco a acreditar na tua loucura. Porque, por exemplo, eu tive uma funcionária que trabalhou comigo 16 anos e ela trabalhou três meses comigo de graça. Ela falou, eu acho que você... Eu gostei da tua parada. Eu acho que vai ser foda. Tô dentro. Tô dentro. Vambora. Vambora. É. Então, essa coisa de você... Você viu. Aquilo que eu falo. Você viu e falou, mano, deu um caminho pra todo mundo. É por isso que o pânico deu certo, né? É, mas você pega... Começamos também sem ganhar nada. Porque a proposta, a tua proposta, pelo que você tá me falando, é... Vem ganhar dinheiro comigo. Não vou ganhar dinheiro em cima de você. É isso aí. E nem sozinha, né? É, vem ganhar dinheiro comigo. Até hoje é assim. Isso é fundamental. Sabe, Bola? Eu acho isso... Quando você... Essa coisa de você querer ganhar só, você se dana. Tem que trazer as pessoas... Todo mundo tem que ganhar, eu acho. Ainda mais no mundo de hoje, cara, com essa geração nova. Se você não fizer uma coisa colaborativa. Exatamente. Antes era mais... Era um pouco mais fácil se dar um tomézinho hoje. A geração da década de 80, meu. Puta, senhor feudal, tá ligado? Sim. Chicote estralando. Entendeu? Agora, mano. Medo. Essa geração nova. Não existe mais, é. Aqui, ó. Respeita o cara, mano. Escuta o cara. Deixa o cara falar. Claro. Entendeu? Constrói junto. Não é dinheiro. Claro que ele quer ganhar dinheiro. Não é só eu, né? E não é só dinheiro. Quer contar uma história? Sim, senhor. E aí, gostou desse corte? Então deixe o like e se inscreva no iCortes, o melhor canal de cortes do YouTube. E aí, gostou desse corte? 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 Obrigado.